Porque foi através desse movimento, não só desse, mas também desse movimento, que o Flamengo criou chances antes de vencer o jogo, de vencer o jogo. É que o Everson impediu que o Flamengo construísse o placar antes. Mas a matéria traz uma informação muito importante, que partiu do Felipe Luiz, a intenção de não contar mais com o Gabriel. Imagino que o Felipe tenha se sentido muito incomodado, depois de tudo que ele publicamente e internamente fez pelo Gabriel nesse intervalo de tempo. Legenda Adriana Zanotto 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 E aí